Música Você não pode se sarar, mas também Deus não pode decidir A parte de Deus é de sarar, mas a sua parte é decidir Decida, sarar Você decide, Ele sara Você admite, você acredita e age E Ele entra com aquilo que a gente não pode fazer por nós Eu estou numa briga comigo mesmo Eu quero ser outra pessoa Eu quero ser outra pessoa Por quê? Porque eu descobri que tem no coração de Deus um outro lucinho Que não é esse que está aqui E eu então estou fissurado para me tornar esse cara que está lá Porque esse cara que está lá, é diferente desse aqui Esse aqui é doente Ele é mais doente, ele é mais chato Me ajuda Deus Que dia que eu vou melhorar? Eu estava ali em estado de choque, falando Deus, hoje é dia do pastor Não bastava o Senhor me salvar não, o Senhor pega e me faz pastor ainda Já era demais o Senhor me salvar O Senhor ainda me dá a honra De ser alguém que fala do teu amor Que eu sou tão doente Oh Deus, me ajuda sarar Porque eu quero que um abraço meu saia Gente, certa vez eu preguei um sermão Pensa num sermão ruim Agora piora ele E tira tudo dele Foi esse sermão Quando eu vi que eu tinha pregado nada Eu falei assim, galera, preguei nada Eu preguei nada Então o culto está acabando agora Não vou dar besta de nada Nós vamos fazer o seguinte Eu vou ficar aqui com um espantalho No final, quem quiser uma cura de Deus Vem aqui que eu vou te dar um abraço Não me pede oração Os jovens que participaram daquele culto até hoje Me ligam, me param, me mandam e-mail e dizem assim Nunca você foi mais usado por Deus do que naquele dia do abraço Alguma coisa em você tem que sarar alguém Se as suas palavras não sararem, sararem Se o seu sorriso tem que sarar Se o seu sorriso não sarar, suas canções tem que sarar Se as suas canções não sararem, sararem Se o seu trabalho tem que sarar Gente, alguma coisa em nós tem que irradiar a vida Para alguém que está doente perto da gente O mundo está doente As pessoas estão enfermas E cabe a mim e a você Sararmos Para a gente virar o outdoor da glória de Deus Eu quero isso para mim Eu quero ter a minha vida transformada Olha a minha vida transformada